Pelo amor de noci, ô meu filho, que moreno é esse, papai? Meu Deus do céu, o que que é isso, ô homem? Tu vai se perder, hein? Ô meu peitoral desse homem é mesmo que tá vendo um travesseiro. Dá pra curtir 15 vezes? Dá pra curtir 15 vezes? Não dá. Menino, sei lá, rapaz, eu gostei tanto das tuas fotos, teu jeito de ser. Olha, vamos fazer assim, eu marco contigo aqui na frente da minha casa mesmo. Eu fico lá na frente esperando, vou te dar o endereço, tá? Meu Deus do céu, cadê esse menino que não chega, hein? Vai duas horas que eu tô esperando esse cara aqui, ele não chega, rapaz? Meu Deus do céu. Morena? O que? Que moreno, o que, rapaz? Eu encontrei contigo, não é? Marquei lá no Instagram. Tu marcou comigo no Instagram? Não, você tá confundindo comigo, rapaz. Não, meu filho, você deve estar enganado por tudo que é mais sagrado no mundo. Não, você errou, meu filho, pelo amor de Deus, você errou. Não, não, não. Moreno? Que moreno? Que moreno?